Investidor do Atlético Mineiro elogia a SAF do Bahia e vê mudança de patamar. Vamos lá nação tricolor! Já aperta o botão do like se você ama o Bahia de coração! O anúncio oficial da venda da SAF do Bahia para o grupo City colocou o nome do esquadrão de aço entre os mais comentados do futebol nos últimos dias. Além das equipes que compõem o City Football Group, o Bahia recebeu elogios por parte de um adversário na Série A e o Atlético Mineiro, que se posicionou com elogios ao tricolor em sua conta oficial no Twitter. O galo deseja ao Esporte Clube Bahia sucesso nesta nova etapa de sua história, agora como SAF. Que seja uma trajetória vitoriosa, digna dos 92 anos de história deste grande clube. Parabéns Bahia! Escreveu o galo. Além disso, o principal investidor atleticano, Rubens Menin, dono de empresas como MRV e Banco Inter, também se posicionou com elogios a SAF tricolor. Para ele, será uma mudança de patamar do Bahia no futebol nacional, tanto dentro, como fora das quatro linhas. O Esporte Clube Bahia oficializa a venda da SAF para o grupo do Manchester City. Isto representa um crescimento e fortalecimento do clube de futebol dentro e fora do campo. Com certeza será uma mudança de patamar do Bahia no futebol brasileiro, escreveu Menin. Ele destaca também que a lei da SAF permite o crescimento do esporte no Brasil, aumentando a concorrência entre os próprios clubes locais e futuramente impede igualdade com clubes europeus. Antes de fechar contrato com o Bahia, o grupo City teria feito uma oferta com os mesmos valores, um bilhão de reais para adquirir uma posição de sócio-majoritario da SAF atleticana. Além de empréstimos ao Atlético Mineiro, Rubens Menin fez uma doação vultuosa de um terreno com valor de 49 milhões de reais para a construção do Estádio do Galo, chamado de Arena MRV. Diga-me, torcedor do esquadrão, o que você tem a dizer sobre essa notícia? Deixe aqui sua opinião. Não esqueça de apertar o botão do like e se inscrever no canal. Mais tarde eu voltarei para te atualizar com as últimas notícias do Tricolor de Aço.